Aproveitando ainda este assunto, vamos agora mostrar outro dado a partir de um levantamento também do corpo de bombeiros que aponta que 99% dos incêndios que acontecem no Piauí são resultados da ação humana. Esse dado obviamente reforça os cuidados necessários para evitar focos de incêndio, principalmente neste período mais conhecido como BR-Obró. Ao vivo nós vamos conferir mais detalhes sobre estes cuidados, estes alertas com o nosso repórter Rony Oliveira. Boa noite Rony Oliveira, seja bem-vindo oficialmente a nossa equipe do Conversa Franca, é um prazer falar com você. Oi Bia, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha, é um prazer estar aqui do outro lado da telinha também. Olha só Bia, principalmente nesse período mais quente do ano preocupa essa situação dos incêndios aqui no estado. Como você bem colocou, esse dado mostra que 99% desses casos de incêndios são causados por ação humana. A gente conversa agora com o tenente Pedro Bento do Corpo de Bombeiros, que vai trazer para a gente um pouquinho sobre dicas do que pode ser feito para que se evitem esses acidentes. Boa noite tenente, seja bem-vindo ao Conversa Franca. A gente quer saber um pouquinho sobre as dicas, do que é que pode ser tomado de cuidado para que sejam evitados esses incêndios aqui no estado. Boa noite. O Corpo de Bombeiros, ele teve nesse mês de agosto a operação Agosto Cinza, uma campanha na verdade, em que nós demos várias dicas, treinamos brigadistas, é questão de rede social, conscientizamos a população. E ela teve inclusive um bom aproveitamento. Em relação ao mesmo agosto do ano passado, ao mesmo período do ano, a gente teve uma redução de 42% nas queimadas. Estavam em torno de 1.500, ano passado, 1.490, e esse ano já caiu para 850. E as principais dicas são não jogar objetos no meio ambiente que possam produzir algum tipo de faísca ou fornecer calor, como é o caso de cigarros, fogos. No caso de limpeza de lotes ou destruição de lixo, sempre evitar limpeza de lotes e destruição de lixo com fogo, mas se for fazer, fazer o aceiro e evitar fazer nos horários que têm a maior temperatura, que é das 13h às 17h. Nessa época do ano, a gente tem uma baixa umidade do ar, a gente tem a vegetação muito seca, e a gente está tendo também agora, exatamente nesse período, a questão das ondas de calor, que são períodos, dias, em que a temperatura é acima da média esperada para aquela época do ano. Então, a gente tem que redobrar o cuidado. E no caso de fazer aceiro e fazer queimadas, tem que procurar o órgão ambiental, da área, para realmente fazer de acordo com os parâmetros de segurança. Essas são as dicas. Tenente, a gente acompanhando a cenária nacional, a gente percebe que esse ano existe um grande número de focos de incêndio espalhados por todo o país. O Piauí também segue tendo alguns focos de incêndio, entra na lista vermelha desses estados. E aqui, o que já foi constatado? De fato, existe esse dado de que 99% dos incêndios são causados por ação humana? Bom, essa questão do estudo dos incêndios florestais, ela é feita pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e por várias universidades. Nós temos também o Painel do Fogo, que é um site alimentado em tempo real, por satélites, na região do Brasil, em que você pode colocar o filtro dos incêndios em tempo real. E quando a gente observa bem, a gente observa que os lugares que têm a maior quantidade de focos de incêndio são locais em que a gente tem ação humana. Seriam o quê? Cidades, fazendas, vilarejos, ou mesmo regiões urbanas. E os locais que a gente não tem ação humana, esses locais praticamente não existem incêndio florestal. Então, chega naquele dado que a gente falou dos 1%. 99,99% é ação humana. A gente pode, inclusive, olhar isso no Painel do Fogo. E esse 0,1% que vai ter de incêndio causado de forma natural, ele é feito por raios, que são descargas atmosféricas, questão de eletricidade estática. E é uma coisa muito rara de acontecer. Acontece? Sim, mas é muito rara. Então, há uma grande, grande, grande maioria dos incêndios, a gente vê pelos estudos e pelos gráficos, que são por ação humana. Então, a nossa população se conscientizando, vai diminuir bastante. Os malefícios do incêndio para a população, que é ruim porque destrói o patrimônio, saúde, vias aéreas, atrapalha a vida de todo mundo. E a questão também do serviço dos agentes públicos, no caso do nós, Corpo de Bombeiros, a questão da polícia também, e das brigadas no interior. Tenente, eu agradeço pela sua receptividade, por nos dar informações a respeito dos cuidados que devem ser tomados durante esse período. Como eu falei lá no início, esse período mais quente assusta também, traz esse alerta para as pessoas de casa terem cuidados ao realizarem essas ações que não são recomendadas, mas em caso de realizarem, que procurem o órgão ambiental para poder fazer tudo dentro dos parâmetros necessários. Bia? Obrigada, Rony Oliveira. Verdade, está de impressionar a quantidade de incêndios que a gente acaba presenciando diariamente. Obrigada pelas informações, Rony. Obrigada.